Andrés Manuel López Obrador O presidente-electo de México pensa a dar-lhe um melhor uso ao Boeing 757, é o avião presidencial que custa ao rendedor de 7.560 milones de pesos. O dinheiro por la venta de esta aeronave poderia alcançar para diversas acciones sociales ou obras públicas, entre elas que dista com estas 7 propuestas, é o programa de pensión de adultos maiores. Esta propuesta poderia entregar 580 pesos mensuales, por lo que se podriam pagar 13 milones de pensiones com o dinheiro de la venta de este avião, jovenes construindo o futuro. De vender esta costosa aeronave se poderia pagar a dos milones 100 mil aprendices um sueldo mensual de 3.600 pesos. Apoio econômico a amas de casa, esta beca de 2.400 pesos bimestrales de ácida a morreres e ao estado de México Y com la venta do avião se poderia dar-lo a 3 milones 150 mil morreres. Se podriam construir-se-te plantas desalinizadoras, de aqui para cada urna se necessitam cerca de 987 milones de pesos, como lá que existe em Senada, Baja, Califórnia. Podrín Racers 9 Hospitales Generales em México com o El de Acapulco Guerreiro que costa 826 milones de pesos. Becarián com 700 pesos mensuales a 10 milones 800 mil jovenes que cursam El Batler atua em nuestro país. Se poderia apoiar a 252 mil famílias que perderam sus viviendas por os sismos que ocorreram El Ano Passado. Unos gênios, Felipe Calderón decidiu comprar El Avión Presidencial Pena Sintió que Silo merecia. Se Reneto Pagos durante 6 anos que solo Rencubieto é o 19% del costo total, Y o El Adelda supera el preço original de la aeronave. Https www.t.co.esift.com.arroba revolución3underscore0fepigmenuibarroa.com.arroba epigmenuibarroa.com.arroba 11 de julho de 2018. Desde Sul Campana, Lopes Obrador assegurou que viajaria ao extranjero em vuelos comerciales. Ante a pergunta de que área se suvoelo se retrasa a Y, por exemplo, no Legate e Ampaúna Cumbria de Nações Unidas, a MLOC é na Lopoes no Legue. Esta resposta se envolveu a viral. Eldrin Liner José Maria Morelos Y Pavon Luiz é o único avião que pose presidência a rei ou traz doce aeronaves de diversos modelos Y, helicópteros. Todos elas seriam utilizados para obras sociais, uma vez que Raya tomando posicion de su cargo é a 1 de dezembro próximo. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook e Comments. E aí E aí E aí E aí E aí E aí